Boas pessoal, hoje temos aqui uma Renault Megane 1500 DCI para substituir então o filtro de gás óleo e a aplicação de este milagre. O filtro de gás óleo está aqui, mas temos que ir aqui pela roda. Por aqui não dá. O que é preciso saber é que aqui está a bomba para fazer a purga, se for preciso. E vai ser preciso mesmo a aplicação disto. Para chegar até o filtro é necessário retirar a roda, subir ao carro, apoiarem o carro em segurança. E depois temos aqui estas molas para tirar. Temos esta aqui em baixo, esta, esta aqui em cima, esta e este parafuso, dois parafusos. Vamos então retirar isto. Eu uso aqui esta chevinha, podem usar uma chave de fendas, um alicate para irem puxando por aqui. Se não conseguirem desta forma. Aqui é a tal tampa para substituir as lâmpadas de médios, que é só este PIM e deslizado. E assim já vemos o filtro que está aqui. A pouco esqueci de se referir que também tem esta aqui deste lado. Portanto temos um, dois, três, quatro, cinco molas e dois parafusos. E temos então este cenário aqui, já como é que acaba a retirar. É só puxar, ter atenção aqui, aqui nesta borda que está metida para dentro, do para-chocos. O filtro está aqui neste suporte. E agora temos que retirar então a tubagem. Ok, temos então aqui o filtro. Tem este parafuso. Não sei se o vosso é assim, tenho a impressão que este já levou aqui uma alteração. Preciso tirar o parafuso para ter o filtro mais solto e chegar às ligações aqui da tubagem. Ok, com o suporte do filtro que é preso aqui por este parafuso e este encaixe, com fora, tiramos o antigo que é só deslizar o filtro para cima. Pegamos um filtro novo e aí, se quiserem encher, faço desta forma. Ou, se tiverem pontaria o suficiente para lá. Se não quiserem dar o trabalho, neste modelo podem muito bem dar à bomba, que fica localizada aqui e encher o filtro, sem necessidade de usar aqui o aditivo. Como tenho aqui o material preparado, é só pegar aqui e encher. O que sobrar, podem então colocar no depósito. Com o filtro montado, é a altura de acabarem de fazer a purga, visto que não enchi completamente, mas é de perto disso, é dar aqui à bomba, nesta pequena pera, até esticar a rijo, como veem, consigo contrair e deixar-me de ouvir, não a cadela, mas o ar, que vai passando aqui. Nisto, visto que ainda não montamos a cava da roda, certifique-se que não há fugas lá em baixo. Escrevam então os quilómetros e a data, para o que vier a seguir saber. Eu escrevi ali. E certifique-se então que não há fugas. Eu sei que mostrar. Mas é por estas e por outras que depois tenho o telefone. Portanto, esta fuga que tem, ou este pouco molhado, é de ter retirado o anterior, portanto, não passou disto. Agora, óbvio que posso passar aqui um produto de limpeza. Já limpo. É a altura então de dar a chave ao motor, visto que está tudo fechado. Feita a purga com a tal pera, é a hora então de dar a chave. Em funcionamento, certifique-se então, acredito que não há fugas. É deixar-se estar assim uns 2 ou 3 minutos. Satisfacar que toda a linha fica preenchida. E colocamos o resto do produto da leite e molho, diesel de polungue, no depósito.